Muita gente foi pega de surpresa com a interdição. Não, não estava sabendo não. E agora? Como é que vai ser? Agora a gente não passa por aqui, né? César ia buscar a mãe no aeroporto e ficou estressado com o atraso. Estou atrasado, fecho as coisas assim e pronto, fica por isso mesmo. Nossa, é um absurdo isso aí. Alessandro faz transporte por aplicativo e estava com uma passageira na garupa da moto. Nem sabia. A gente já está uns 10 minutos aqui já. E a moça tem hora para chegar lá e não sei nem que hora vai poder passar. E não tem nem como fazer retorno. Não tem problema não, né? Para você chegar no trabalho atrasado. O caminho que você vai poder fazer? Não, o meu caminho é esse aqui. Uma longa fila de veículos se formou ao longo da BR-153, próximo ao trecho onde uma parte da pista rompeu no fim do ano passado, em Aparecida de Goiânia. Irritados, alguns motoristas burlaram as barreiras de interdição e avançaram mesmo antes da pista ser liberada para o tráfego. A concessionária que administra a rodovia interditou a pista no sentido norte-sul para pintar e sinalizar onde vão começar as obras para a construção da outra parte da ponte, sobre o córrego Santo Antônio. O ponto da interdição é o mesmo onde houve um acidente com um ônibus interestadual em dezembro de 2021. Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. De acordo com a Triunfo, a obra deve ser concluída até o final de outubro deste ano. O fluxo de veículos que vai de Aparecida, sentido Goiânia, será desviado para a pista contrária. Veículos que trafegam nos dois sentidos vão compartilhar a pista no sentido norte-sul. Por isso, o trânsito deve ficar mais lento na região. E o motorista deve redobrar a atenção ao passar pelo local. Uma intervenção viária como esta vai requerer dos condutores muita atenção, que respeite a sinalização, respeite as placas de trânsito como um todo, sobretudo as de velocidade. E além disso, que se mantenha distância de segurança em relação aos demais veículos, para que se evite acidentes.